Seção 2ª. Dos recursos. Artigo 15. No caso de interferimento de acesso a informações ou as razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra decisão no prazo de 10 dias a contar da sua ciência. Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias. Artigo 16. Negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria Geral da União, que deliberará no prazo de 5 dias se Inciso 1º. O acesso à informação não classificada como sigilosa for negado. Inciso 2º. A decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada como sigilosa não indicar autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de acesso ou desclassificação. Inciso 3º. Os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta lei não tiverem sido observados, é Inciso 4º. Estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta lei. § 1º. O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria Geral da União depois de submetido à apreciação de Pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5 dias. § 2º. Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria Geral da União determinará o órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta lei. § 3º. Negado o acesso à informação pela Controladoria Geral da União, poderá ser interposto e recurso à Comissão Mixta de Reavaliação de Informações, a que se refere o artigo 35. Artigo 17. No caso de interferimento de pedido de desclassificação de informação protocolada em órgão da Administração Pública Federal, poderá o requerente recorrer ao Ministro de Estado da área, sem prejuízo das competências da Comissão Mixta de Reavaliação de Informações, previstas no artigo 35, e do disposto no artigo 16. § 1º. O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido às autoridades mencionadas depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior à autoridade que exarou a decisão impugnada e, no caso das Forças Armadas, ao respectivo comando. § 2º. Indeferido o recurso previsto no caput que tenha como objeto a desclassificação de informação secreta ou ultrasecreta, caberá recurso à Comissão Mixta de Reavaliação de Informações, prevista no artigo 35. Artigo 18. Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidas no recurso previsto no artigo 15 e de revisão de classificação de documentos sigilosos serão objeto de regulamentação própria dos Poderes Legislativo e Judiciário do Ministério Público, em seus respectivos âmbitos, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento de seu pedido. Artigo 19. Vetado § 1º. Vetado § 2º. Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público informarão ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, respectivamente, as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso a informações de interesse público. Artigo 20. Aplica-se subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao procedimento de que trata este capítulo. Legenda Adriana Zanotto 15 Aplica